E nós já falamos aqui no nosso No Campo com a Zoetis em alguns programas anteriores sobre o Saber com a Zoetis Produz Mais e como o programa pode ajudar o produtor na melhoria da lucratividade e rentabilidade. Hoje vamos falar de um ponto muito importante que é como controlar a mastite na fazenda. E para falar sobre esse tema, eu converso com o Leandro Santos, assistente técnico na Zoetis, que fala diretamente de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Leandro, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Daiane, tudo bem com você? Muito obrigado pela oportunidade e dar uma boa noite também a todos os pecuários que estão acompanhando a gente. A gente que agradece a sua participação, viu? Leandro, para a gente conversar, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Você poderia, por gentileza, né? Falar um pouco sobre quais são os principais prejuízos causados pela mastite subclínica? Sim. Então, primeiro, né, Daiane, o nosso programa, igual você falou, o nosso programa Saber Mais com a Zoetis, né? Zoetis Produz Mais, que a gente lançou esse ano. Ele traz soluções completas que engolam os quatro principais pilares para a pecuária de leite, que é a reprodução, qualidade de leite, sanidade e a genética. E por meio da integração, né, de tecnologias com o objetivo de melhorar os resultados, por isso que a gente traz esse novo conceito aí de Zoetis Produz Mais Leite. E nada mais importante para o produtor de leite que controlar a mastite, né? Que a mastite, como os produtores sabem, é uma inflamação, né, da glândula mamária e essa doença causa enormes prejuízos, né, para a pecuária leiteira e para as propriedades poderem controlar esse importante desafio. É fundamental que elas adotem programas de controle de qualidade do leite. E aí você já trouxe um ponto muito importante relacionado à mastite subclínica. Então, aí esclarecendo para o produtor, a mastite subclínica é aquela mastite que o produtor não consegue identificar ela, né, os funcionários da fazenda não conseguem identificar ela a olho nu. Para poder identificar os animais que estão com mastite subclínica, o produtor tem que lançar a mão aí de duas ferramentas. Tem uma ferramenta que ele pode usar na fazenda, que é o que a gente chama aí aquela raquete de fundo, de... Aquela raquete onde tem os quatro campos, que aí ela, na verdade, ele vai fazer... Ela é uma análise mais... Ela não tem tanta precisão, né? Depende muito do critério do produtor, dele considerar que aquele animal está com a mastite ou não. E o que a gente tem uma maior precisão são as análises de CCS, né, que é a contagem de células somáticas, que a gente manda para o laboratório, o leite dos animais, para que a gente possa identificar se esse animal está com mastite subclínica ou não. E uma referência para o produtor aí, quando ele fizer essa avaliação, é que os animais que têm uma CCS acima de 200 mil, a gente já considera que esse animal tem uma mastite subclínica. Tá certo, Leandro. Eu me recordo, né, de já termos falado, né, que para reduzir a mastite tem que reduzir a CCS. Agora, para a gente entrar mais profundamente no assunto, como é que o pecuarista pode fazer isso, Leandro? Muito bem, Daiane. Para o produtor ser eficiente, para conseguir reduzir a CCS, ele pode... Tem algumas ações que são fundamentais para essa redução. E uma delas é a adoção, né, de uma terapia completa de secagem, ou que a gente chama aí terapia de vaca seca, que consiste na utilização de um antibiótico intramamário específico para esse momento, né, da vida da vaca, e um selante no momento da secagem das vacas para o período seco, né. E o período seco nada mais é do que é uma necessidade fisiológica da vaca, né, a vaca precisa desse momento e ele tem uma relação direta com a saúde da glândula mamária e a produção de leite na lactação seguinte, né. Então, durante esse período de descanso, há uma grande renovação, né, de todo aquele tecido da glândula mamária, de todo aquele maquinário responsável por produzir leite. E esse momento, né, desse descanso da glândula mamária é uma excelente oportunidade para a gente poder controlar, né, e tratar as mastites subclínicas, que, como eu falei anteriormente, é aquela que o produtor não vê. E, infelizmente, essa mastite subclínica, ela é... ela causa um impacto muito grande no aumento da CCS das fazendas. E essa CCS alta afeta diretamente e negativamente a produção de leite da próxima lactação. E uma outra forma, né, que a gente tem para poder controlar a CCS elevada é tomar ações durante a lactação, combatendo a disseminação, né, dos agentes infecciosos no próprio período de lactação da vaca, né. E aí, como eu tinha falado, né, lá o CMT, que é aquela caneca, né, aquela tecnologia que o produtor pode usar ali na fazenda, no dia a dia, para tentar identificar os animais que estejam com uma CCE, com uma mastite subclínica, né. Como que os produtores que estamos acompanhando em casa podem implementar essa prática aí na rotina da fazenda, Leandro? Bom, na prática, né, de... para ele poder controlar a mastite, as oetes, hoje, né, a gente, além do... da aplicação, né, do intramamário de secagem, o produtor pode utilizar o dos nossos produtos da nossa linha. A gente tem o Urbenin e o Spectramast DC, que são intramamários específicos para esse momento de secagem das vacas. E após a aplicação desse intramamário, fazendo a massagem do teto, né, você vai aplicar o nosso selante, que é o Titsil, que é um... a função do Titsil é simplesmente selar o canal do teto para formar uma barreira física, é... auxiliando, né, com uma ferramenta complementar para ajudar esse importante desafio do produtor, que é controlar a mastite subclínica. E um outro ponto, né, que eu não falei, que aí é fundamental para o nosso amigo pecuarista, é... a utilização de produtos, né, de... que tem um sucesso na terapia de vaca seca, quanto na vaca de lactação. É fundamental a utilização de bons produtos, né, como são os nossos produtos, e são, felizmente, os nossos produtos, o produtor tem uma grande segurança quando ele faz a opção de utilizá-los, porque os nossos produtos são os produtos mais testados e estudados no... são os produtos mais estudados no mundo, né. Então, a gente falou sobre a terapia de vaca seca. Além da terapia de vaca seca, o produtor, durante a lactação dos animais, que é um importante momento também para auxiliar ele no controle da CCS, ele pode lançar a mão de dois nossos intramamários, que é o Sinulox LC e o Spectramax LC. Então, lembrando aí para o produtor, nós temos o Spectramax para vaca seca, temos o Spectramax para vaca lactação e temos aí esse novo intramamário que a gente trouxe, né, o Sinulox. e para auxiliar o produtor no dia a dia, a Zoets desenvolveu uma ferramenta muito simples, que a gente chama de árvore decisória, que ela indica de forma rápida e prática para o produtor qual é o melhor produto que ele deve utilizar, de acordo com cada situação, ou vamos falar assim, com cada agente que estejam causando a mastite nos animais da propriedade. Certo, Leandro. O amigo e amiga aí que estão nos acompanhando em casa, eles devem estar se perguntando como retirar esse selante aí que você mencionou, já que a vaca vai iniciar a produção logo após o período seco. Então, explica para a gente, para o produtor, né, se ele precisa se preocupar com isso, Leandro. Daiane, você tocou num ponto aí muito importante, tá, é, o nosso selante, o Titsil, ele nada mais é porque ele é uma substância inócrita, então ele não tem nenhum prejuízo para o produtor. O produtor não precisa se preocupar de forma alguma no momento do parto, de ter que tirar e auxiliar o bezerro, antes do bezerro realizar, né, a mamada do colostro, você tem que se preocupar em retirar esse selante. Ele, no primeiro jato, ou o bezerro chegando ali para poder fazer, né, fazer a primeira mamada, o Titsil já sai naturalmente, ele é uma substância pastosa, ele não endurece o teto dos animais, ele é muito de fácil aplicação, o produtor não, tanto para aplicar quanto para retirar, o produtor não precisa se preocupar, que é um produto totalmente seguro e o bezerro mesmo, ou mesmo se o produto, algumas fazendas, o bezerro não faz a primeira mamada, né, na vaca, quando ele for tirar o colostro para oferecer para esse bezerro, quando ele retirar o colostro, o produto já sai junto e ele não precisa se preocupar, inclusive se acontecer dos bezerros ingerirem, ele é totalmente seguro. Perfeito, Leandro. Bom, a gente está com mais um tempinho, então eu vou pedir para você dar mais uma, explicar, dar mais um pouquinho do panorama, né, da mastite subclínica, mencionar aí os principais sinais de alerta para o pecuarista, né, que acho que é um assunto aí que a gente fala bastante, porque realmente traz muitos prejuízos recorrentes aí nas fazendas. Sim. Então, Daiane, o produtor, ele deve se preocupar, como a mastite é uma doença multifatorial, o produtor, ele tem que tomar cuidado com vários pontos na propriedade, são pontos extremamente relevantes para ele. Então, por exemplo, um ajuste nutricional adequado, como fornecer alimentos frescos em volume adequado, podem favorecer o sistema imune, a gente sabe hoje que tem alguns alimentos que, inclusive, podem ajudar nesse ponto de, favorecendo o sistema imune. Uma higiene e limpeza adequada, tanto dos equipamentos de ordem, quanto das instalações de uma forma geral, é uma outra medida fundamental para reduzir a pressão dos agentes que estão no ambiente, né, e além disso, ele consegue controlar a disseminação de novos agentes quando ele tem esse cuidado com a higiene e a limpeza. Um outro ponto muito importante é o conforto, os animais que não têm conforto, a gente, quando não tem conforto, fica estressado. Então, é muito importante o produtor tentar garantir da melhor forma possível o conforto para esses animais, seja através de camas limpas, macias, para que as vacas possam deitar, uma ventilação adequada, a gente tem aí vários sistemas fechados no Brasil, então é importante favorecer, né, fornecer essa ventilação adequada, que acaba reduzindo o estresse térmico, que é um ponto aí muito importante para as fazendas de leite, né. Realizar, né, o tratamento dos animais que estejam com mastite subclínica durante a lactação, para que você possa, né, controlar a disseminação desses agentes entre as vacas, né. Rotina de ordenha é um outro ponto aí fundamental, a rotina, a ordenha é o coração de uma fazenda de leite, né, então você garantir que essa rotina seja realizada de forma organizada, de forma completa e forma confortável, né, para as vacas, é um outro ponto muito importante. Duas outras importantes ferramentas que o produtor tem aí, que é o uso do pré, né, e do pós-dip, e dois outros pontos, né, para finalizar aí as dicas para o nosso amigo pecuarista, é realizar a terapia de vaca seca de forma correta, a fim de que a gente possa tratar as mastites crônicas, impedir a novas infecções, né, durante o período seco, e uma ferramenta também importante é a seleção genética para vacas com menor predisposição a mastite, maior resistência a doenças, e que possam favorecer de forma indireta e direta a ocorrência da mastite. Perfeito, Leandro, orientações e dicas aí muito valiosas. Olha, agora é aquela hora, né, que você que está em casa pode participar conosco, tirando suas dúvidas, conversando aqui com a gente no quadro, no quadro Zoets Responde. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela, você vai ser direcionado, né, para o WhatsApp da Zoets, então você pode mandar sua dúvida por mensagem, áudio ou por vídeo, participe com a gente, a Zoets vai responder ao vivo aqui no quadro, no campo com a Zoets. E já está terminando o nosso quadro de hoje, né, muito obrigada, viu, Leandro, pela sua participação, pelas informações, tenho certeza que foi bastante útil aí e importante para quem está nos assistindo. Obrigado, né, Daiane, mais uma vez. Queria agradecer o nosso amigo pecuarista também que participou, igual você colocou muito bem, nós estamos à disposição para poder auxiliar, tirar as dúvidas do pecuarista e também nós temos uma equipe aí altamente capacitada, espalhada por todo o Brasil e também pode dar esse suporte para os nossos pecuaristas aí. Obrigada, até a próxima, Leandro. Olha, e eu já adianto que na quinta-feira da próxima semana, nosso encontro marcado com o No Campo com a Zoets. Até lá, então!